Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Mari e hoje eu vou falar pra vocês sobre autoconhecimento e reconexão comigo mesma. Hoje eu vou passar aqui com vocês uma lista de sete ações que eu costumo fazer quando eu tô em momentos que eu preciso me reconectar, que eu tô muito ansiosa, que eu tô muito, às vezes, triste, que eu tô perdida. Eu criei um caderno enquanto eu tava no meu tratamento do câncer, que se chama Caixa Preta. Ele é pretinho, mas não só por isso, porque eu digo que aqui tem as informações muito importantes do meu plano de voo, né? Nesse caderno eu anotei algumas coisas que me agregam, coisas que me drenam. Então sempre que eu tô em momentos, assim, mais desafiadores, eu pego esse caderno, eu leio, eu vejo coisas que eu passei. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma lista de sete ações que são, eu diria, as mais importantes e que me ajudam muito quando eu tô em momentos assim. Antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui pra mim se você gosta desse tipo de conteúdo e também o que você faz em momentos desafiadores. Bora lá? O primeiro de tudo, pra mim, é mais importante porque é a quebra da inércia, a quebra de algo que você já tá fazendo continuamente, é você pausar. Pausa as coisas que você pode, obviamente, e que não estão agregando na sua vida. Eu sei que você vai falar, Mari, mas como é que eu vou saber o que eu faço que não me agrega? Muita coisa, gente. A gente se nutrir de notícias, muitas vezes notícias ruins, notícias que nos deixam pra baixo, nos deixam mal. Ou, por exemplo, se nutrir muito de rede social, acompanhando muito Instagram, acompanhando muito a vida dos outros passar e dando aquele sentimento de que a sua não tá indo pra frente. Então, dá uma pausa. Eu sei que tudo isso são coisas que a gente precisa, né? A gente gosta, é distração, é entretenimento, às vezes a notícia é importante também, a gente tá atento a tudo que tá acontecendo no mundo. Mas quando a gente não tá conseguindo se atentar a nós mesmos, não adianta a gente ficar atento ao que tá acontecendo no mundo e à vida de outras pessoas. Então, pausa. Pausa um pouco esse excesso de conteúdo que hoje a internet nos proporciona consumir, né? Dá uma segurada nas notícias, dá uma segurada nas redes sociais. Se policia pra você liberar esse espaço de tempo pra que você consiga dar atenção ao que importa nesse momento, que é você. Segunda ação é praticar atenção plena. E aí, quando você pensa em atenção plena, você já pensa em meditação, já pensa em... Meu Deus, vou pra um templo budista. Não, gente. Atenção plena nada mais é do que você prestar atenção no que você está fazendo. Parece meio óbvio, né? Mas quantas coisas a gente faz no piloto automático, né? Quantas coisas, por exemplo, quando você tá lavando ali uma louça ou quando você tá tomando banho, você muitas das vezes não tá prestando atenção no que tá acontecendo. Você tá com a cabeça no problema que ainda nem chegou, ou em alguma coisa que você fez no passado e que tá te remoendo. Você fica, né? Com a cabeça mais vivendo nas polaridades, nas extremidades, né? No futuro e no passado, do que no momento presente. Então, você praticar atenção plena é você começar a prestar atenção no que você está fazendo. E não só nas coisas que você tem dificuldade, que aí sim você vai prestar atenção, mas até nas coisas mais automáticas que você já faz no dia a dia. Mas é claro que se você também é uma pessoa que gosta de meditar ou que se interessa pelo assunto, gostaria de começar o assunto, eu recomendo fortemente que você inicie essa prática. Porque meditar, gente, não é você ficar sem pensar em nada, mas é você conseguir observar o que você está pensando. E ter esse domínio, né? De, hum, agora eu estou pensando nisso. Hum, agora eu estou pensando naquilo. E conseguir dizer aqui pra sua mente que, não, agora eu não quero pensar nisso. Passe isso pra outro momento, porque isso não é o que vai me preencher agora. Então, quando você medita com periodicidade, você começa a ter esse autocontrole. O controle de saber e determinar o que você está pensando no momento, tá? Mas, se você já começar com a atenção plena, de prestar atenção nos pequenos atos, nas pequenas ações do dia a dia, isso já vai te ajudar muito. Terceira ação que eu recomendo é você ter momentos de confiança, de fé e gratidão. O que é isso, Mari? Eu botei tudo na mesma caixinha aqui, na mesma ação, mas isso pode ser desmembrado em momentos separados, né? O que seria você desenvolver a sua confiança? Primeiramente, eu acho que uma das coisas que mais ajuda a gente observar a confiança em nós mesmos, a desenvolver, é você praticar gratidão. Quando você pratica gratidão, você consegue ver que não é só o negativo que está acontecendo, não é só o sentimento de perdida, não é só o sentimento de que as coisas não dão certo, porque tem coisa dando certo, sim, a todo momento. A gente muda a importância que a gente está dando das coisas, porque às vezes o que está acontecendo, o que está deixando a gente mal, é algo tão pequenininho, perto de tudo que a gente tem, perto de tudo que a gente é grato por ter, só que a gente não está enxergando. E nesses momentos de confiança, a gente também desperta para lembrar de quantas vezes no passado a gente já saiu de situações desafiadoras, quantas vezes a gente passou por momentos muito difíceis e que a gente venceu, e que a gente hoje está aqui, vivendo talvez mais um momento difícil, mas que a gente vai vencer também. Então, a gente resgatar esse senso de confiança e de gratidão é muito importante. E é claro, para quem também é de fé, que também gosta de rezar, de orar, é muito importante resgatar também esse hábito de... Eu, por exemplo, adoro acender uma velhinha, adoro acender incensos, faço minhas orações, tenho minhas pedras. Então, assim, quando eu sinto que eu estou meio desconectada, eu já vejo, opa, peraí, deixa eu voltar aqui para as minhas pedrinhas, deixa eu voltar aqui para o meu incenso, deixa eu trocar a minha água com sal grosso. Eu me atento também a esses pontos de fé que sempre me reenergizam. A quarta ação, ela tem um pouco a ver com a segunda de atenção plena, mas agora é trazendo essa atenção para dentro, trazendo a atenção para o nosso corpo físico, com pequenas ações super simples, como... Você está bebendo água? A água, a quantidade de água recomendada por dia, né? A gente fala numa média de dois litros por dia, mas cada um também pode ter aí seu valor definido. Mas você está bebendo água? Você está dormindo aí pelo menos umas sete horas, oito horas por dia? Porque isso também causa alterações no nosso corpo que podem propiciar a gente ficar mais depressivo ou mais ansioso, passar esse sentimento de que a gente está perdido, que a gente está fraco. Então é importante a gente observar fisicamente como a gente está. E isso não se limita só a água e sono, a alimentação também. Você está comendo bem? Você come frutas, verduras, coisas frescas? Ou você só está comendo coisas processadas, né? É importante a gente também, nesse momento de atenção, olhar para o nosso corpo e fazer alguns ajustes, porque geralmente quando a gente está desconectado da gente mesmo, a gente tende a também ficar mais relaxado com o corpo, né? A gente passa a comer coisas que, enfim, só saciam ali o prazer imediato, porque exatamente a gente está num momento triste, né? Então a gente quer se agradar. E eu, por exemplo, eu sou dessas, assim. Eu tento... Se eu não estiver muito conectada, eu tendo a descontar na comida, porque eu penso assim, ai, estou triste, ai, estou chateada, ai, minha vida não vai para frente, ah, pelo menos alguma coisa tem que me fazer feliz. Então eu vou lá com uma pizza maravilhosa, um hambúrguer maravilhoso, um sorvete. Isso não quer dizer que é errado, tá, gente? É só porque eu acho que isso me drena, tá? As coisas que a gente come que não são saudáveis, digamos assim, elas contribuem para inflamar o nosso corpo. Então, se eu já estou vivendo um momento, às vezes, mais para baixo, precisando de um pouco mais de up, de glow para a minha vida, a alimentação, com certeza, é algo que vai te ajudar se você puder fazer esse ajuste e puder focar em coisas mais naturais, tá? E isso também fica um ponto de atenção, porque, às vezes, o que a gente está sentindo pode ser uma baixa de vitamina. Você pode estar com baixa de vitamina D, você pode estar precisando suplementar alguma coisa. Então, quando você vira essa chave e começa a se atentar ao corpo, à alimentação, à água, ao sono, principalmente, você começa a ver se pode ter algum déficit no seu corpo que precise ser ajustado junto a um médico, né? Algumas coisas a gente pode fazer em casa, mas algumas coisas a gente também precisa recorrer à ajuda. O quinto ponto é a atividade física. Ainda dentro da atenção ao corpo, busca algo para fazer. Se movimente. Se você quer sair desse estado que você está agora, você precisa dar movimento, dar ação à sua vida. Então, que isso seja feito e iniciado a partir de atividade física. Mas, Mari, não gosto. Mari, não tenho dinheiro agora para pagar uma academia. Vai caminhar na rua. Nem que seja dez minutinhos por dia. Põe a sua roupa e dá uma volta no quarteirão. Pode ser pouco no primeiro dia, mas já fez você sair da inércia. Lembra do que eu falei no início desse vídeo? O mais difícil é sair da inércia. Uma vez que você sai, você vai ver. O primeiro dia foi dez. No segundo dia você já vai para doze, quinze, vinte. Daqui a pouco você já está dando uma caminhada de meia hora no quarteirão. Já ir conhecendo os bairros que nem eu fiz com meu marido durante a pandemia. Então, vale muito a pena vocês se atentarem à questão do movimento ao corpo, gente. O corpo se movimentando. É oxigenação nas células. É oxigenação no cérebro. É impressionante quando a gente está ali caminhando, se exercitando. as ideias, os insights que vêm na nossa cabeça. Então, procure se movimentar. Seja da forma que você preferir. De repente você gosta de fazer uma yoga. Vários canais do YouTube oferecem yoga gratuitamente. Pega, assiste. Faz algo para se movimentar. Sexto ponto. DER CHECKS. O que é DER CHECKS, Mari? Ficou esquisito essa frase, né? É ENSERRE PENDÊNCIAS. Às vezes, gente, a gente está meio travado porque a gente tem algumas coisas para fazer que são coisas desafiadoras e que tiram a gente da nossa zona de conforto. Mas no momento que a gente pega e faz e encara aquilo ali, é impressionante como parece que tira um peso nas nossas costas, dá um alívio, sabe? E aquela toda confiança que a gente estava para baixo, dá um up, né? Dá um glow. Você fica muito mais confiante. Você fica muito mais feliz porque você conseguiu encerrar uma pendência que você estava devendo ali há muito tempo. Então, por exemplo, às vezes você está ali com um armário para arrumar e não faz. Está enrolando, está enrolando. E aí começam várias outras coisas a te nutrirem negativamente. Você vai ficando down, down, down. Cara, pensa nisso tudo que eu te falei, mas põe aí na tua lista arrumar esse armário. Vai lá correr e faz o que você tem que fazer. Por mais desafiador que seja, por mais chato que seja, às vezes é um trabalho que você tem para entregar e que você não está conseguindo. Às vezes é a ida num médico que você está protelando porque está com medo. Vai, encara a vida. Eu posso te dizer que se você seguir, pelo menos aí, até esse quinto passo, né? De ficar atento, de se conectar, de ter seu momento ali de confiança, de dar uma pausa no que está te impedindo, sabe? De que está consumindo o seu tempo. Se você fizer isso, a hora que você sentar para encerrar as suas pendências, você já vai estar mais confiante do que no início. E a hora que você der esse check, cara, você vai sentir assim, cara, eu sou muito bom. Eu sou muito boa. Eu consigo fazer as coisas. E é isso que a gente busca. É isso que a gente quer, né? Essa confiança é a gente dar passos. Só que a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa ter esses momentos. Seja de silêncio, seja de gratidão, seja de atenção, seja de pausa. A gente precisa, porque a gente só consegue ouvir a nossa voz interior se a gente silenciar o mundo aqui externo. Não dá, obviamente, não dá para parar o mundo, né? Não dá para parar o que está acontecendo. Mas dá para a gente pausar e trazer atenção para o que importa. Por último e não menos importante é você conversar. Converse com outras pessoas. Saia com seus amigos. Por mais difícil, eu sei que às vezes quando a gente está num momento assim mais introspectivo, a gente não quer encontrar ninguém, né? Mas sempre tem um amigo ou alguém que você pode se abrir. Ou de repente, sua mãe, seu pai. Ou alguém, às vezes, é um colega virtual que você tenha, mas que você vê nessa pessoa, uma pessoa que você pode mandar uma mensagem e trocar uma ideia. Mas ouça alguém e fale. Ponha para fora o que você está sentindo. E isso também se aplica a buscar ajuda profissional. Conversar com o psicólogo, conversar com o terapeuta. A gente também pode e deve recorrer a canais que nos ajudem, que nos fortaleçam. Então, o meu sétimo passo, minha sétima ação é conversar. Muitas das vezes que eu estava mal, eu sentei com um amigo, fui tomar um café ou ele veio aqui na minha casa ou com o meu marido mesmo. A gente bateu um papo e as coisas parecem que foram se dissolvendo, sabe? Foram se tornando mais leves do que de fato elas pareciam ser. E isso, obviamente, também se aplica a você conversar com um terapeuta, conversar com uma psicóloga e poder ter uma ajuda profissional para dissolver essas nuvenzinhas que estão aí pairando pela sua cabeça. Essas foram minhas sete dicas. Eu espero muito de verdade que esse vídeo te ajude a solucionar esse momento que você está passando, que ele te traga um, dois, três ou sete insights que possam ser adotados na sua vida agora, nesse momento e que venham te trazer mais força e mais clareza de quem você é e aonde você quer chegar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.